Olá meus amores tudo bom com vocês né aqui também tá tudo bem tomara que estejam tudo bem com vocês também bem vindos ao canal da Lê para começar deixa um joinha aí antes para ajudar no nosso canal eu vim aqui trazer para vocês uma pontinha que eu fiz é uma cama box para o meu chichu cadê minha coisinha fofa todo mundo do meu canal que assiste meu canal sabe que eu tenho essa coisinha linda aqui que é o meu chichu essa coisinha fofa aqui essa coisinha fofa aqui gente ele tem uma cama assim é uma cama de sapato em forma de sapato crocs só que o cachorrinho do meu marido gosta muito dessa caminha e eu não quero tirar ele dessa caminha né ai meu filho chega para lá né e aí eu resolvi comprar uma outra caminha com o meu chichu né só que eu fiquei olhando os preços das camas de cachorros são tudo mais de 500, 500, 500, 200 ah eu vou pegar vou comprar uma cama box já que tá no mesmo preço então vou comprar uma cama box para o meu cachorrinho que ele merece né ele já tem 7 anos né entre uma idade idosa né vou experimentar vou comprar uma cama box para ele uma cama bem confortável então chegou hoje né vou deixar o link para vocês tá bom gente para quem quiser dar uma caminha assim para o cachorrinho de vocês também né vão se interessar veja nesse pacote aqui ó BF colchões tá dando pra ver ó BF colchões vem embrulhado desse jeito aqui ó é um plástico fenômeno um plástico muito grosso tá e essa cama box prometeram ao mandar que eu tava falando que mandariam um lençol impermeável para tapar essa cama box então eu vou abrir para vocês então eu vou abrir para vocês verem um cheirinho frescoço aqui pelo visto são os pezinhos né com certeza nossa o cheirinho é muito bom e gente olha que lindo olha gente essa é a parte de baixo tá essa é a parte de baixo tá com certeza os lugarzinhos os pezinhos ó olha aqui essa é a parte de cima ela é macia e ao mesmo tempo firme é como uma cama box humana mesmo para a gente para a gente para pessoas e aqui o logo tipo da marca estão vendo muito linda cama box eu vou colocar os pezinhos nelas nela e já volto para vocês verem como é que vai ficar mostrar o pezinho para vocês olha que capricho olha gente não é coisa isso aqui não é plástico não viu gente não é plástico pintado não viu olha que capricho olha que capricho olha gente olha isso gente Gente, isso não é plástico não, viu? Olha aí, ó. Ó, tá no escorregado. Deixa eu colocar e já volto. Olha, pessoal, não é difícil de colocar, não. Só enroscar. Olha a grossura do parafuso. Coisa de qualidade é outro nível. Ô, Bil, para de esbarrar aí, vai cair a câmera. Bil! Prontinho, colocados os pezinhos. Estão vendo? Aqui tinha a etiqueta da cama com as medidas. Estão vendo? Vou virar ela aqui, ó. Olha que linda, gente. Que linda. Ô, Bil, você não quer experimentar isso, Bil, não? Hum? Uma cama em cima da cama, porque tá difícil. Olha, é bem grande. Nossa, é bem grande. Puxa vida. Olha, pessoal. Veio sim, ó, o lençol que eles prometeram. O lençol interneado para cobrir a sua cama box. Olha só. Não vai sujar a sua cama. Né, Bil? Descabelado. Não vai sujar a sua cama. Olha, ele é aquele... Gente, o cachorro da gente ama a cama da gente. Vai amar a deles também, né? Ainda mais sendo igual a da gente. Aqui, ó, o lençol de elástico. Ó, impermeável. Aqui, na volta aqui, é um pano. Um pano elástico. E aqui em cima, ó. Ó, é impermeável, mas é bem macio. Filho, eu sei que você já deitou aí, mas deixa a mamãe experimentar para o pessoal ver como que vai ficar o lençol na cama. Né, gente? Prontinho. Aí, ó. Cobre toda a... Cobre até a... Cobre a cama inteira, gente. Aí. Cobre a cama inteira. Cobre até os pés. Estão vendo, ó? Estão vendo? Então, gente. Essa é a cama box da BF Colchões. Cama box pet da BF Colchões. Vou deixar o link aí para vocês. Tá bom? Eu adorei, gente. Puxa vida, viu? Para vocês verem como que ele gostou. Gente. Tomara que vocês tenham gostado, né? Da nossa caminha box. E... Beijo para vocês. Aproveitem. Mais uma dica nossa aqui. Beijo para vocês. Até a próxima. Dá um joinha aí. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri